A torrefação Flor da Selva vai mudar-se provisoriamente para a zona oriental de Lisboa devido às obras de expansão do metro. Este será um interregno em toda a rotina e história da casa, que ainda torre ao café, não for na lenha. Vamos separar aqui a produção, vamos ter que eliminar todo este sistema produtivo. Vamos, em princípio, continuar a recorrer a parceiros para nos poderem fazer o serviço, não com lenha, mas com, portanto, melhor será gás. Nós iremos manter até retornarmos e termos novamente o nosso equipamento a longe. A Flor da Selva encontra-se na Madragoa desde 1950. O proprietário foi notificado de que as obras de expansão da rede do metro vão obrigar ao fecho do espaço para obras de reforço na estrutura do edifício. Nós estávamos com expectativas de aumentar o nosso negócio. Vai ter que parar todo esse incremento que nós estávamos na expectativa e que está a acontecer. Já estamos a pôr umas certas reservas em certos clientes com a operadora de centro e que já não podemos, no horizonte, dar resposta a esse trabalho. Portanto, vai haver uma quebra muito grande e vamos ter que improvisar agora durante este tempo para poder depois retomar e voltar a oferecer às pessoas aquele produto que nós tanto gostamos e que tanto fazemos gosto em proporcionar às pessoas. O metropolitano de Lisboa diz que sabe das condições específicas que a atividade da torrefação exige. Diz também que está a trabalhar no sentido de ajudar a encontrar uma solução adequada para minimizar os impactos que a desocupação temporária possa ter.